Anteriormente, em Vida de Merendeira, atravessamos o Brasil e depois da escolha das cinco finalistas, formamos um time de merendeiras que vai representar cada uma das regiões brasileiras nessa última fase do programa. Além do talento culinário, elas trazem consigo histórias, tradições e os sabores únicos de cada canto do país. Daqui pra frente, a dedicação e o desejo de fazer a diferença serão fundamentais. É só a primeira semifinal, mas muita coisa vai mudar na próxima hora. Olá! Bem-vindos a mais uma fase do Vida de Merendeira. Você sabia que o Brasil opera um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo? E ele se tornou referência mundial com mais de 40 milhões de alunos recebendo refeições todos os dias. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, é considerado um dos maiores e mais abrangentes do mundo, visando o atendimento universal aos estudantes e a garantia do direito humano à alimentação saudável e adequada. Aqui no Vida de Merendeira, temos a honra de celebrar essas guerreiras que estão na ponta do processo, que envolve milhares de outros profissionais. Mas com uma competição, o nosso reality é uma homenagem às merendeiras. E agora vamos conhecer o time que vai avaliar cuidadosamente as criações culinárias das nossas competidoras. Nossa jurada internacional, diretamente de Santa Maia e Príncipe, nutricionista, Yudmila! Yud, bem-vinda! Obrigada! Queria que você falasse um pouquinho mais do programa, da importância do PNAE na vida das crianças, porque lá também tem um programa, o PNAE. Então fala um pouquinho sobre o impacto na nossa sociedade. Pois é, o programa de alimentação e saúde escolar é importante na vida das crianças, porque é um programa, portanto, que tem como objetivo oferecer alimentações nutritivas para essas mesmas crianças, com o objetivo de fazer com que elas fiquem na escola, que não abandonem a escola e que sejam as crianças também saudáveis e que possam ter, portanto, bons resultados no final do ano letivo. Então, dando sequência às apresentações, representando esses 40 milhões de estudantes no Brasil, ela, que vem da escola pública e teve o impacto do nosso programa na sua vida, Sabrina! Sabrina, bem-vinda! Muito obrigada! Eu quero que você fale um pouco sobre o impacto das merendeiras na sua vida. O impacto das merendeiras na minha vida é muito grande, né? Bom, quando eu era mais nova, eu não gostava de fígado. E isso mudou totalmente quando eu entrei no ensino fundamental, quando uma das merendeiras fez fígado com purê de batata. Eu simplesmente amei. Acho que ficou ainda melhor, porque elas fizeram com tanto amor. E dando sequência ao nosso último jurado, ele, que está representando os chefes de cozinha, Breno, mais conhecido como Preto Gourmet. É uma alegria poder estar aqui representando esses profissionais maravilhosos e, principalmente, quando a gente pensa na questão racial, na gastronomia, que é o que eu estou empreendendo socialmente, é extremamente importante. Tantas cozinheiras, cozinheiras merendeiras, pretas, pardas nesse Brasil. O Breno também é pesquisador e professor de gastronomia. Então, bem-vindo, time formado. Agora que vocês já conheceram o nosso time de jurados, chegou a hora de a gente chamar as nossas cinco semifinalistas. Diretamente do centro-oeste, Leila. Bem-grossa e diretamente do nordeste, Marta do sul do Brasil, Sara da região sudeste e Lene da região norte. Uh! Bem-vindas! E vamos começar a nossa primeira prova. Vamos começar passeando, explorando os sabores deliciosos das cinco regiões do Brasil. Jurados, vamos lá pegar os ingredientes. E eu vou explicar um pouquinho. Vocês vão sortear um ingrediente representativo de uma região brasileira. É interessante, vai que vocês ainda pegam uma outra região. E o que vocês vão fazer? Vocês vão ter o desafio de transformá-los em protagonistas do seu prato. Eu estou aqui, vou fazer o meu melhor e eu vou dar o meu melhor. Porque eu sei que tem muita gente torcendo por mim. Representando o centro-oeste, banana da terra, que eu conheço como banana pão. Tayoba sudeste, Mandacaro nordeste. Da região sul, o pinhão e a mandioca, ou seria macaxeira e aipim? Macaxeira. Macaxeira? E aipim? Mandioca. Mandioca. Agora que vocês conhecerem os ingredientes e surpresas, o desafio é transformá-los em protagonistas dos pratos. E, como eu também não gosto de desperdício, o aproveitamento dos vegetais tem que ser integral. Então, vocês têm que usar tudo isso de uma forma criativa. Gostaram da dica? Sim. Quando eu vi os ingredientes, já fiquei assim no meu peito. Eu não queria pegar o Mandacaru. Olha, eu vou dar uma dica super importante para vocês. Alguma de vocês já trabalhou com o Mandacaru? Não. Não tem sabor, é algo mais neutro, ok? Então, vocês podem trabalhar com essas questões relacionadas a esses sabores que vocês podem trazer. Aí entra o tempero. Ah, eu vi todos os alimentos ali, eu achei que o aipim seria importante, interessante, né? Aquelas folhas verdes também seriam interessantes de cozinhar, né? A gente já deu dica demais. Vamos às regras, porque quem serão as ganhadoras dessa prova? Serão duas receitas preferidas escolhidas pelos jurados. Essas duas escolhidas já vão direto para o próximo episódio, já vão estar automaticamente classificadas. As outras três continuam com a gente para fazer mais uma prova. Eu não quero Mandacaru e também eu tenho dificuldade de trabalhar com o peão. Demora mais, né? O cozimento dele. Vamos ao sorteio. Lene! Escolhe, Lene, vem. Pega o seu ingrediente surpresa. Ah! Representando a sua região. Lene, não é boba nem nada. É. Na hora que eu vi a minha macaxeira, meu olho cheio brilhou. Na hora que eu vi, eu já imaginei mil e uma coisas na minha cabeça em fazer. Leila! Venha, Leila! Venha, Leila! Eu vou com a minha banana. Banana da terra. Como é que chama lá? Banana pão. Banana pão. Se fosse eu pegar e escolher, eu ia escolher a mandioca, né? Que é a macaxeira. Mas como eu vi mais fácil a banana, eu peguei a banana da terra. Que é da minha terra. Quem será a próxima? Quem será a próxima? Sara! Venha, Sara! Escolha o seu ingrediente. Ih, gente, tá todo mundo pegando a sua região. O seu troféu. O alimento que eu mais quero é a banana. Mas a banana, ela já foi pega. E aí eu pego, então, a taioba, que é da minha região mesmo. Olha quem saiu! Olha quem saiu! Venha. Eu vou pegar. Venha, graças. Tava com medo dele, né? Mas eu digo, não, eu vou pegar ele e eu vou conseguir fazer o que eu quero. Nunca tinha preparado, foi a minha primeira vez. Apesar da região lá que eu moro ter, mas eu nunca tinha usado ele em receita. E a última. Martinha. Representando. Gente, olha que coincidência. É, olha, eu não escolhi. Isso não é combinado. Não. Cada uma representando a sua região. Olha. Isso que é sorte, né? Eu não era o que eu tinha pensado em pegar, né? Mas quando eu vi, era um produto que eu conhecia, né? Eu conheço o pinhão, né? Só que ele é um pouco trabalhoso para cozinhar. Agora vocês já estão com o protagonista do prato em mãos. Depois, o que vocês vão fazer? No momento certo, vocês vão à dispensa. Vão buscar todos os ingredientes que quiserem para comprar o prato. E aí vai ser dada a largada, porque vocês vão ter apenas 50 minutos para entregar o seu troféu, a sua receita, a sua criatividade. Compreenderam? Sim. E agora a gente vai para a parte boa, porque as vencedoras. As duas vencedoras dessa prova vão receber este pin que vão colocar no seu domã. Quem aqui quer levar o pin nessa prova? Ah, eu quero. Vamos para a dispensa? Vamos. Então chegou a hora, vocês vão lá, escolhem tudo o que vocês precisam para a receita. Preparadas? Preparadas. Tempo correndo. Vou voltar. Vamos a isso. Na hora da dispensa, a minha mente ali já estava focada no que eu ia fazer. Só que na hora, lá, a gente ficava praticamente cego. Está ali na nossa cara e a gente não está enxergando. Tudo certo? Tudo certo. Tudo favorável? Tudo. Tudo favorável. Olha, lembrando que se vocês precisarem de qualquer outro ingrediente, podem ir na dispensa, mas o tempo vai estar correndo. Valendo! Podem começar. Concentração, 50 minutinhos. O meu plano é fazer uma releitura de muqueca com peixe, com camarão, com a mandioca, que foi a base da minha muqueca. Oi, Leila, o que você vai fazer aí para a gente? Vou fazer uma lé típica do nosso Mato Grosso. É Maria Isabel que fala, né? Carne com arroz. Como a carne com arroz é tradicional do Mato Grosso, eu falei, vou fazer ele, né? Agora o purê da banana com a batata foi criatividade da minha cabeça. Tudo bom? Tudo, tudo já. Acho que vai dar para fazer um prato legal. Eu vou preparar um pinhão com carne. Enquanto eu estou preparando a receita, eu estou pensando, né, que tem que ter habilidades, né, para fazer, mas tem que ter um prato gostoso, né? Sara, me conte mais sobre o seu prato. Hoje eu vou fazer um arroz carreteiro, que é bem típico lá de Minas. Vou colocar a cenoura, né, e vou usar a folha, que é o prato principal de hoje, né, com a carne com batata, que as crianças adoram e não tem erro. Hum, delícia, viu? Boa sorte. Obrigada. Quando eu peguei a taioba, eu já fui com o plano em mente. Eu já pensei ali em substituir a taioba pela couve, que são bem parecidos ali, né? E as crianças ali, visualmente, né, vão comer e vão falar, hum, eu acho que é uma couve, não sei, porque é bem parecido, são bem chegados. Primas distantes. Vou fazer uma polenta, um molho boloesa, acompanhada de uma saladinha de mandacarô, refogada. Foi a hora de arriscar tudo, vamos dizer assim, né? Porque é um desafio grande, porque não é um alimento muito conhecido, assim, fácil de preparar, mas foi um grande desafio e eu dei o melhor de mim. Atenção, atenção, já estamos na metade da prova, já se passaram 25 minutos. Eu fui logo focando ali, cortar mais verdura ligeiro, fazer meu arroz. O camarão era a parte mais fácil, porque era o que demorava menos cozinhar, né? A Lene vai fazer um tratamento agora, olha o cuidado dela. Vamos lá. Está bem adiantada. Cinco minutinhos, hein, para a gente finalizar. Enquanto as participantes se dedicam aos seus pratos, a ansiedade é evidente. Como será que elas reinventaram os ingredientes regionais? O que os jurados terão a dizer sobre os sabores e técnicas apresentados? Fiquem conosco, pois no próximo bloco iremos revelar os resultados e as avaliações dessa primeira prova. No último bloco, as merendeiras enfrentaram o desafio de escolher os ingredientes regionais e já começaram a cozinhar. Com criatividade e determinação, elas vão desenvolvendo seus pratos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Gente, no limite, meu Deus! É uma emoção, é muita correria, é muita... A gente não vê o tempo passar, a gente não tem base de relógio, não tem um relógio para mostrar quantos minutos já passou. Oi, Lene, tudo bem? Oi, tudo bem. Tem uma pergunta para você. Seguinte, você foi a primeira a ser sorteada e aí você escolheu aipin. Você foi para uma receita que você já faz? Conta aí para a gente. É, a gente faz na escola, mas adaptado com outra proteína. E na hora que eu vi lá, eu vi um peixe. Só que eu não me senti segura de pegar o peixe, porque eu não sabia se o peixe era salgado, da água salgada ou da água doce. Então, eu optei pelo camarão. Amém. A textura está maravilhosa. Só o arroz que ficou um pouco durinho. Acho que o camarão também ficou um pouquinho durinho. Talvez ele poderia ter ficado um pouquinho mais macio. Lene, eu gosto do prato, está bonito, está colorido. Você colocou açafrão? Não, foi dendê. Foi azeite de dendê. E falou-se de aproveitamento integrado dos alimentos. Como é que conseguiu aproveitar aqui os alimentos? Eu peguei as cascas, as aparas, a casca da cebola roxa, a casca da cebola da outra cebola, o talo da salsinha, do cheiro verde. Fiz tipo um caldo e coloquei no arroz. Está bem. E você já tinha feito esse prato antes? Já, mas com o peixe. Era com o peixe. Não era... No início, não era com o camarão. Era com o peixe. E se tratando de uma competição, de uma prova, de um reality show, agora faz sentido o seu argumento para mim. Mesmo que não seja um insumo que esteja constantemente nas escolas, né? Sim. Muito obrigada, Lene. Obrigada a vocês. Obrigada, Lene. Obrigada. 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 Eu estou muito confiante pelo que eu fiz. E, assim, fiquei tensa, né? O que eles vão falar? Se eles gostaram? Se está salgado, se está doce ou não sei. Mas espero que gostem. O meu prato é carne com arroz, que a gente chama lá, Maria Isabel. E farofa de banana ou purê de banana com batata inglesa e a bananinha por cima. Me chamou a atenção a apresentação do seu prato. Quando eu vi assim, falei, poxa, que vontade de comer. Está bonito, os elementos aparecem. Tem as duas texturas de banana diferentes, né? Como o purê e a banana em si cozida. E está bonita também a farofa. Eu acho que o Breno gostou, né? Até na hora que eu estava apresentando o prato, ele já tinha acabado de comer quase. Eu acho que ele gostou, sim. Como é que eu fiz o purê? Eu bati com a batata, aí só refoguei na manteiga. Lá você ficou feliz com o prato? Era isso mesmo que você queria? Fiquei feliz, sim. E ainda mais com essa nova receita que eu mesma veio da cabeça na hora, né? Foi talentosa a sua entrega. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada, viu? De nada. Olha só. Estou na expectativa, né? A pessoa fica na expectativa. E aí, será que eles vão gostar? O que é que eles vão achar do sabor? Mas eu estou confiante, né? Espero que eles gostem da minha comida que eu fiz e sentem esse sabor maravilhoso do Nordeste. Esse, o que é que fez para nós hoje? Eu fiz uma polenta ou angu, né? Como alguns conhecem mais por angu, colorido, com legumes, a um molho boloesa, acompanhada de um mandacaru refogado nos legumes. Você achou a comida do mandacaru? Não. Você alguma vez já fez essa comida na sua escola? Não. Não, foi um desafio muito grande. Quando eu peguei o ingrediente no mandacaru, na hora, confesso que tremi, né? Mas graças a Deus que deu tudo certo, né? Espero que vocês gostem. Quando eu olhei aqui e vi esse mandacaru, o corte que você optou fazer, deixou o prato bem bonito, a apresentação também. Você teve o cuidado com o alecrim, de colocar o alecrim para trazer também um pouco desse verde, dessa pluralidade que é o nosso país também. Você gostou do empratamento, Brás? Eu gostei, eu queria ter feito melhor ainda, né? Mas mudou o tempo, eu fiquei nervosa. Eu consegui fazer desse jeito, mas eu gostei. Ah, eu quero que eles comentem assim, quero repetir de novo. Como as crianças fazem, né? Quando a comida está boa. Quero mais um pouquinho. Me conta um pouco sobre o seu prato, Marca, por favor. Eu fiz um pinhão com carne e uma saladinha de legumes com brócolis, repolho, tomate, pimentão e uma frutinha para a gente comer com a carne ali, uma bergamota e pera. Você já tinha feito esse prato antes? Sim, pinhão com carne a gente faz sempre. Para os alunos, mas é o pinhão em si, é só o pinhão, que eles gostam, né? A gente tem tradição de comer só o pinhão, mas o pinhão com carne é um prato que a gente faz bastante. Marta, o que me chamou a atenção aqui foi o ponto da sua carne. Ela está bem, ela está no ponto que ao meu paladar, pelo jeito que eu gosto, está muito bom. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, você não acha que talvez o pinhão poderia ter sido cortado um pouco menor? Com certeza. Porque o sabor dele aqui parece meio que sumiu um pouco. É, poderia ser, sim, também, ou mais também, talvez, né? Mais pinhão. Porque ele é uma fruta, ele é um carboidrato, assim, que ele é duro, né? Tem que cozinhar bastante. Marta, quando você calhou com pinhão, foi fácil pensar no prato? Não pelo modo do preparo dele, que ele é demorado, mas, assim, ele não tem segredo, né? Mas, assim, o manuseio dele, assim, de descascar, ele é difícil, porque ele tem que ser descascado quente, a gente descasca com alicate, né, na minha cidade, para ser mais prático. Então, assim, com a mão e a faca, ele demora um pouco. Mas, assim, a única coisa é o tempo. Obrigada, viu, Marta? Boa sorte, Marta. Obrigada. Olha, eu acho que eu me sobressaí muito bem. Melhor ali cozinhando do que falando em frente às câmeras, para te falar a verdade. Porque é o que eu sei fazer, cozinhar, né? Coloquei muito amor, muito carinho ali, né? E saí muito bem, entreguei o que eu prometi. Sarah, conta para a gente o que tem aqui. Hoje aqui, eu trouxe para vocês experimentarem o arroz carreteiro. E no meu arroz carreteiro, tem o meu ingrediente principal, que é a taioba, e fiz a carne de panela com batata. E Sarah acha que conseguiu realçar aqui o seu ingrediente principal, que é a taioba? É, eu faço muito esse prato, que é o arroz carreteiro, lá na minha cidade onde eu moro, né? Só que em vez de usar a taioba, a gente utiliza muita couve, né? Juntamente com o talo e tudo. E eu substituí apenas. Tirei a couve e coloquei a taioba. Coloquei junto com o talo e tudo, né? Para ficar bem nutritivo mesmo, o talo ali, né? Igual a gente usa a couve. Você chegou a experimentar a carne? Você sentiu que ela está um pouco durinha? É. E outra coisa, é... Das vezes que eu comi taioba, eu comi taioba rasgada ou igual refogada, né? Tanto ela sendo rasgada ou fininha, igual couve. E realmente, a taioba não aparece no arroz de carreteiro, sendo ela a protagonista, o insumo que realmente você deveria potencializar. Você tem uma explicação para isso? É, porque geralmente, né, nas escolas, para criança, a gente tem esse costume mesmo de ou cortar menor ou cabritar, né? Que é no cortador de legumes, né? Para ficar mais... a aparência ficar mais bonita, né? Porque rasgada ali, a criança geralmente não fica apetitosa, porque geralmente eles comem mais com o olho, né? É, é assim mesmo, na escola? Sim, é desse jeito mesmo. Sarah, você acha que esse prato seria um bom prato para as crianças? Acho que elas gostariam que esse prato estivesse no cardápio? Sim, eu acredito que sim. E você já fez ele antes? É, tem bastante no cardápio da escola, que é o frango... a carne com batata, né? E o arroz carreteiro, então... O jurado, né, ele questiona um pouco da minha carne, ele ter ficado um pouco dura e realmente ela, pelo tempo, né, de prova, realmente ela ficou um pouco dura. Na hora que eu experimento ela, ela realmente ficou um pouco dura, mas não tem como eu voltar ela para a pressão, então eu entrego, né, eu emprato o que tem ali para não deixar de empratar. A decisão está nas mãos dos jurados. Com base no que viram e provaram, eles irão determinar as classificadas para o próximo episódio. Quem serão as escolhidas? Então, o que vocês acharam dos pratos? Nossa, foi uma experiência muito boa. Obrigado por essa experiência e obrigado por representar tão bem as lindas e maravilhosas profissionais desse Brasil. Todas vocês são vencedoras de estarem aqui. Sim, só de estarem aqui. Mas agora a gente vai ter que partir para o nosso veredito, que os nossos jurados escolheram. Vamos anunciar? Vou começar por dizer que foi bom, né, estar cá e agradecer a vocês por este momento e poder degustar esses pratos maravilhosos. Muito bom ter que voltar a comer a banana pão, dita banana da terra, aqui no Brasil, né? E de forma diferente. Porque banana madura, mas no mesmo prato, com tanto três texturas. E para mim foi muito bom apreciar esse prato. E a vencedora é a Leila. Obrigada, gente. Obrigada. Para mim, eu levo como ensinamento, né? Se deu certo, muito bem. Se não deu, assim, eles vão me explicar o porquê. Então, para mim também é uma novidade, né? É um aprendizado que a gente leva para a vida. Mandacaru, Alagoas, você está na próxima fase. Muito obrigada. Eu vou colocar o pin nas duas vencedoras da primeira prova. Eu acho que a apresentação do prato, né? Eu dei o meu melhor, mas eu posso ainda melhorar mais ainda, porque primeiro você come com os olhos, né? E depois você sente o sabor. Parabéns para todas. Vocês são todas merecedoras. Mas, Gracie e Leila podem descansar e a gente se encontra já já na próxima fase. Obrigada. Muito obrigada. E venha, Marta, Sara, vem Lênia. E agora a gente vai para mais uma prova. Vocês terão pela frente um desafio inspirador nessa segunda prova, que trará à tona a riqueza dos ingredientes e preparos indígenas e quilombolas. Nessa fase, vocês vão poder, cada uma de vocês, explorar os ingredientes e preparos indígenas. E agora a gente vai apresentar os nossos alimentos surpresas. Puta da pupunha, cupuaçu e a deliciosa castanha de baru. Que também é muito presente naquela região do centro-oeste. A população indígena dali usa bastante na gastronomia. O cupuaçu é domesticado há mais de 5 mil anos pela população indígena ali do Médio Alto Rio Negro. E a fruta da pupunha, que muita gente não conhece. Tem alguma novidade para vocês? Todas. Todas? Ninguém aqui cozinhou, não tem nenhuma intimidade. É bom, olha que coisa boa. Vocês vão voltar para as escolas cheio de receita inspirada no nosso Brasilzão, não é? Verdade. Eu acho que vai vir um ingrediente bem bom para mim trabalhar. Já experimentaram? Eu conheço a pupunha e o cupuaçu. Agora a castanha. Primeira vez que eu estou sendo apresentada para ela. Agora temos uma regra. Cada uma de vocês vai ter que usar um desses elementos obrigatoriamente. Teremos também outros ingredientes na dispensa que vocês vão poder escolher, que pertencem à gastronomia indígena também. Como o milho, o peixe, a mandioca. Usem a criatividade. Nessa etapa nós vamos avaliar a criatividade e o sabor e se vocês vão valorizar a cultura dos povos originais. Nós vamos estar atentos à forma como eles vão manter o foco na nutrição adequada aos estudantes. E para além disso, é preciso também que eles garantam que os pratos atendam todos os padrões nutricionais que o PNAE exige, tanto nos pratos que vocês preparam nas escolas, acompanhadas das nutricionistas. Então vamos começar o sorteio. A gente vai com a mesma lógica da primeira prova. Vocês já recordam. A primeira sorteada tem a opção de escolher os três, a segunda e assim sucessivamente. Ai, 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 ai. Quem é que está ansioso aí? Os momentos mais desafiadores, eu acho, é... Às vezes é a surpresa do produto que você não conhece, do alimento que você ainda não conhece. Tcharam! Marta! A primeira a escolher. Vem, Marta. Pode pegar. Ela já olhou para cá. Segunda. Leni. O momento mais desafiador é o ingrediente, que a gente nunca sabe o que é. Que vai... Qual o desafio que a gente vai fazer. Ah, foi na cupunha. E agora, nossa, Sara. Cupuaçu. Ai, meu Deus. Esse ai... O que é que foi, Sara? O que é que eu vou fazer com isso? Eu estou sentindo vocês bem preocupadas. Pouco? Pouco. Um pouco? Vocês querem ajuda? Com certeza. Então, eu vou chamar uma convidada muito especial, que é uma chefe renomada. É uma guardiã, digamos que ela é uma guardiã das tradições da culinária indígena. E pode ajudar. É, também. Da floresta. E vai poder ajudar, dar dicas. Nossa Lucélia Barros. Vem, Lucélia, porque está todo mundo precisando dos seus conhecimentos. Bem-vinda à nossa vida de merandeira. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre os elementos, sobre os ingredientes. Um pouco da origem, de repente mais dicas de modo de preparo. Então, meu nome é Lucélia, vim de tradições indígenas, né? É, na realidade, a minha família carrega traços indígenas. Esses produtos que vocês têm hoje são muito consumidos. Então, assim, são produtos fáceis, versátiles, nada de outra coisa elaborada. Assim, que você pode colocar no dia a dia e acrescentar na comida das escolas. O primeiro prato é a fruta da pupunha. Ela é muito consumida, ela cozida, né? Com café da manhã, tapioca, feita uma tapioca. O cupuaçu, para mim, é o mais fácil. A sobrancelha da Sara. Fácil. O cupuaçu é o mais fácil de todos eles, para mim, é o mais fácil. Por que você diz isso, que é mais fácil? Ela é muito consumida, é feito suco de cupuaçu. Pode fazer também um molho de cupuaçu. Não sei se a Sara conhece como é que tira a semente. A polpa, né? Não sabe também. Eu vou ajudar a Sara no cupuaçu. E a castanha de baru também, muito... É, como se fosse castanha do Pará. Vocês podem fazer um arroz, pode fazer uma farofa, com o flocão acrescentando a castanha de baru. Pode fazer um purê também. Preparadas? Mas, dispensa, e em sequência, temos uma hora de prova. Lembrando que se precisarem de qualquer outro ingrediente, podem ir novamente à dispensa, sabendo que está apontando o tempo. Vamos a isso, vamos lá. Na minha cabeça, na hora que eu vi o ingrediente que foi sorteado, eu já pensei logo na receita. Então, eu já fui ali focada no que eu ia pegar mesmo. Oi, Sara. Oi, tudo bem? Tá com alguma dúvida, com alguma dúvida. Eu tô. Eu tô, eu não sei quebrar isso aqui. Eu ia quebrar o cupuaçu. Pode ajudar aqui? Isso, é claro. Porque eu tô com o meu dedo machucado. É só pra poder abrir. Também que a gente faz a mágica acontecer. Acontece. Uau, aqui está. Pronto. Aqui está a semente dela, tá? E aí, Elaine? E aí? Alguma ajuda? Qual é a receita aí? Não, eu vou fazer um purê de pupunha com peixe empanado. Olhem as mãos, vou fazer um purê com a pupunha. Com a pupunha e a couve. Tá bem, tiro no escuro, mas pensando em fazer um purê de mandioquinha, né? Quem aqui fala mandioquinha, mas é a batata salsa, né? Batata baroa. Eu vou fazer um purê de... Um purê de pupunha com peixe empanado e uma salada de couve com rabanete. E tomate. Conta aí um pouquinho da sua receita. É uma farofa de legumes que eu faço muito na escola. E aí vou acrescentar a castanha que a gente não usa na escola, né? Então vamos lá e dá um sabor especial. Até pra... porque ela é crocante, né? Pois é, a gente não usa. Vamos agora aprender a usar. Duas merendeiras já garantiram seu lugar no próximo episódio. Agora, as três remanescentes estão totalmente concentradas na preparação dos ingredientes indígenas. A atenção está no ar. Quem será que vai conquistar as últimas vagas e continuar na competição? Estamos chegando ao fim da nossa prova. Últimos oito minutos. À medida que vocês vão terminando, por favor, tragam para a nossa bancada de jurados. Seis minutos. Dois minutos. Eu consegui entregar, que é o mais difícil, né? Que é a gente ter finalizado o prato. Agora é só esperar mesmo. Eles aí estão julgando e experimentar o prato mesmo. 20 segundos, Lene. Prova finalizada no limite do tempo. Preparadas para avaliação? Sim. Então, boa sorte, meninas. E a primeira vai ser a Sara. Vem, Sara, por favor. Meu prato, ele é um purê de mandioquinha com cupuaçu, né? E eu utilizei o leite de coco para ajudar no sabor, realçar o sabor, né? E também fiz a salada de repolho com tomate e não coloquei sal, porque ela é mais docinha, né? E o cupuaçu, ele é mais azedinho, porque eu experimentei, ele está bem azedo. Então, para ajudar ali os dois casar, o doce e o azedinho. E o peixe, né? Que é bem típico dos indígenas. Mas, Sara, por que você escolheu, casou a mandioquinha com cupuaçu? Qual foi o motivo? É, a mandioquinha, né? Eu, me lembro muito a terra, né? Indígenas, né? Raiz. Isso, raiz. Essa coisa da cultura indígena. Maravilhoso, Sara. A estudante ali é o meu público. É para quem eu cozinho, né? São os estudantes. Então, não tinha erro ela não gostar. Eu acho que a Sara aqui conseguiu equilibrar realmente os três grupos, né? Proteína, vitaminas e sais minerais e carboidrato. Portanto, acho que ela conseguiu tanto atingir. Na avaliação nutricional. Exatamente, o foco nutricional. Foi atingido. Foi atingido. Talvez só um pouquinho de sal na salada, mas está ótimo. Sara, uma pergunta. É purê? É um purê? É porque uma das características do purê é justamente ele ser bem lisinho. E aqui a gente tem pedaços de cebola e de alho, né? Eu vi que você estava ralando o alho. Então, é um purê. Ficou muito presente. Você deveria cortar ele cheio. Talvez não apareça tanto, porque está predominante o alho. Aparece muito no seu purê. Mas eu gostei pela questão que você nunca conheceu a fruta, né? A primeira vez foi um desafio para você. Então, você pensou rápido. E combinou com, assim, que eu ocupo a sua, ela é amarelinha. A mandioquinha também é amarelinha. Eu gostei pela textura, só nessa questão mesmo do alho. Tá. Mas foi um bom prato. Parabéns. Parabéns, tá? Leine, por favor, é a sua vez. Venha apresentar o seu prato para os nossos jurados. Obrigada, Sérgio. Como é que foi a sua inspiração, a sua criatividade nesse prato? Esse prato voltou muitas coisas no meu passado, porque da cidade que eu vim, no Pará, a gente comia muita pupunha. E o peixe é a base dos ribeirinhos, do indígena, daqueles que menos têm condições de comprar uma carne. Aí você vai lá no rio, você pesca. Aí você alimenta seus filhos, a mãe alimenta os filhos, a avó. E isso fez revolta muito no meu passado. E o purê da pupunha, a gente come muita pupunha no Pará também, na região norte em si. E com café, que também é a base do café da manhã de muita gente, principalmente quem mora no interior. E aí eu brinquei com esses ingredientes. Leine, como é que você fez a pupunha, o purê nesse caso? Eu cozinhei só com água e sal na panela de pressão. E depois eu adicionei leite e manteiga. E passei no azeite na frigideira. Leine, você acha que esse prato seria um prato que as crianças gostariam de ter no cardápio? Sim, porque eles já comem peixe. Eles já comem peixe, eles já comem salada. Purê, eles comem purê de batata, purê de batata doce, purê de abóbora. Então, o purê de pupunha só ia juntar, só agregar no nosso cardápio, né? Porque você poderia ter feito o peixe no molho. Lúcio. Sabe o que eu achei interessante? Na hora do bocão, eu queria dar uma garfada com todos os elementos do prato. E realmente ficou... Como é que foi a sensação? Porque você comeu com gosto. Foi muito bom. É bastante curioso, porque quando eu peguei isoladamente as preparações aqui, eu achei um pouco diferente para o meu paladar, a pupunha, né? Mas quando eu juntei tudo, a crocância da couve, e foi até uma coisa que eu comentei anteriormente, tipo, ah, não vai refogar. Trouxe uma vida para o prato e comendo tudo de uma vez, assim, naquele bocão. Teve harmonia. Teve harmonia. Gostei. Obrigada, Lely. Muito obrigada, Leine. Obrigada, Lely. Parabéns. Obrigado. Parabéns. E vamos à nossa última concorrente. Vem, Marta. Representando a região sul. Fala um pouquinho do seu prato, Marta, para a gente, por favor. Eu fiz uma farofa de brócolis, repolho, temperinho verde, cebola. E coloquei uma maçãzinha picadinha ali para ficar um gostinho. E a castanha, que eu nunca tinha usado, né? E um pouquinho de farinha de mandioca para ficar mais, não ficar muito... Para ficar com um tipo de farofa. E uma saladinha de rabanete. E o ovo, que é para ter a proteína, né? Precisa ter a proteína. Eu consegui fazer num tempo não tão rápido, porque eu sou meia calma para cozinhar, porque eu gosto de, né? Eu gosto de bem picadinhas as coisas, miudinhas. Então, isso leva um pouco de tempo. Eu acho que eu consegui, né? Pelo menos o objetivo é eu conseguir. É a primeira vez que você faz esse prato, né? A primeira vez. Com a castanha. Eu penso que a Marta tentou equilibrar o prato, tanto colocando o ovo como a proteína. Mas ainda assim, eu acho que deveria ter mais cores, mais hortaliças, mais... Tanto para dar mais ânimo para o olho também comer, digamos assim, né? Porque eu acho que ficou assim um bocadinho apagado o prato. Gostei do empratamento, gostei do cuidado aqui com a saladinha. E talvez, então, para trazer esse ponto que a Mila nos apontou aqui, talvez a saladinha pudesse vir em volta para talvez dar essa vida a mais nessa questão visual. Mas eu gostei bastante a crocância da castanha de Baru. É muito interessante quando você morde. E aquilo, né? Você foi no seu lugar de segurança e entregou um prato que, para mim, está delicioso. Muito saboroso, Marta. Só acho que você poderia ter colocado um pouquinho mais de ovo, sabe? Mais maravilhoso. Obrigada, Marta. Parabéns. Obrigada. Jurados, já temos alguma opinião? Já temos as duas selecionadas? Já. Bem, vou falar um pouco de prato de cada um. O prato da Marta, que foi o último que nós provamos. Já acho que falei até demais, né? A questão nutricional, que devia ser um bocadinho mais rico, não é? E mais colorido também. Sara, eu amei demais o seu prato. Você arrasou demais. Estava super delicioso. E, Lene, embora você tenha trazido um peixe frito, né? Que não conversa com os objetivos do Pinay, ele estava bem gostoso. É a pupunha, né? Assim, colocar, apresentar mais para as crianças. Talvez, por que elas não conhecem? Porque nós não arriscamos. Porque nós não provocamos as crianças a comer a pupunha. Então, quem continua na competição hoje é você, Sara. Dá um passo ao cliente. Obrigada. E temos mais um anunciante. Bom, quem continua na competição hoje é a Lene. Marta, a gente não conseguiu eliminar você. Você continua na competição. A gente tem que sim aceitar as críticas. A gente fica ali meio mordido na hora, mas realmente a gente tem que aceitar para a gente estar aperfeiçoando a nossa receita. E eles sabem o que estão falando. Que disputa acirrada. Mas nossas merendeiras nos surpreenderam com a sua criatividade, coragem e, principalmente, com suas receitas. Gostaram das provas de hoje? Mas não perca, porque a nossa vida de merendeira continua vivenciando emoções, surpresas, porque essas mulheres guerreiras merecem toda a nossa homenagem. Porque elas se dedicam dando a sua vida para inúmeros estudantes do nosso país. Viva o Vida de Merendeira! Não perca o próximo episódio. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.